meus bombones ai meu deus do céu eu ai, sabe, esse que, meu deus hoje foi um dia bastante atareado fazendo tanta coisa, corre daqui, corre dali eu não paro, eu sou só pra lá, pra cá, pra cá e pra lá então pessoal, como eu sempre falei nos meus relatos eu vou dar um breve relato aqui pra arrematar, como eu sempre falo o que eu prefiro arrematar e enterrar como a canção de Fangória, que eu amo Fangória então gente, olha, é uma parte bastante dura também mas eu acho que aquela segunda parte foi a mais tremenda pra mim porque eu volto, volto aí dentro eu volto a viver as emoções e é muito duro pra mim é muito duro porque eu regresso de tal forma aí dentro que aquilo pra mim me faz voltar a viver aquela coisa que me, sabe, me prejudicava, me fazia dano e toda aquela coisa, né então gente, que há havido determinados pedaços aí que eu incluso pude, com toda certeza do mundo, pular, né que foi a parte da cesárea que você entra pra assistir ao menos isso faz aqui em Espanha isso faz também aí em Suécia, né você, claro, você vai de máscara com a touca e tudo você veste o sapato, você tem que vestir também tudo, né, como se fosse entrar num quirófano numa sala de cirurgia, né é claro, é uma sala de cirurgia que era uma cesárea, né há havido muita mais coisas, né, muito dura, né porque Tereza, ela eligiu nascer, tadinha, né Tereza foi retirada, né, praticamente entre o sexto e o sétimo mês, né porque senão a coisa ia a pior, né que são uns relatos muito tremendo, né então foi aquela pressa, aquela, sabe aquela coisa de vem pra cá, vem pra lá, vem pra cá, vem pra lá e eu fui pra lá, fui pra cá até vim com o meu anjinho, né, do céu eu passei bastante mal, né, eu passei bastante mal porque eu estava sozinha, né passando mal, é como também ouvir um comentário, né mas se tem um filho não é algo tão mal sabe, é como eu falei, né há indeterminados comentários que sobra, né você longe de todo mundo você sem família, sem ninguém sozinha, com o bebê nos braços é tremendo, é tremendo isso era o que eu estava vivendo sozinha, 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 né mas graças a Deus, tá vendo é como se diz aqui em Espanha, né Deus aperta, mas não afoga, né não, Deus aperta, mas não enforca essa é a que diz Deus não aprieta, pero não ahorca então essa é a tradução, né Deus aperta, mas não enforca essa tradução, né e gente, olha e foi tudo assim, né depois a minha mãe teve três vezes aqui em Madrid ela veio três vezes aqui em Madrid tadinha da minha mãe, né veio passear, tadinha veio ver a netinha dela conhecer o bebezinho, né minha mãe, olha ela me abraçou ela chorou ela me abraçou muito a minha mãe ela falou filha, presta atenção que eu sei que muitos conselhos meus você me escutou, minha filha deixa eu levar o bebê aí eu cuido é minha neta eu cuido tudo e você pode trabalhar e tudo deixa eu levar ela eu falei não, mãe não eu trouxe no mundo é minha responsabilidade então eu tenho que aguentar é o meu destino eu tenho que aguentar valentemente passe o que passe, né ela insistiu muito não, eu levo filha, eu levo, né aí eu falei não, mãe não, não a senhora já criou os filhos a senhora já me criou a senhora criou todos os seus filhos né que a gente foi em sete, né a gente foi em sete então, coitada né ela também eu falei pra ela mãe fica aqui em Madrid fica aqui em casa, né vem viver aqui ela falou que não não ela falou diretamente que não por que, gente porque aí ela tinha a vidinha dela a casa dela as coisas dela, né tadinha e o meu irmão que era dependente químico, né era dependente químico então é um sofrimento muito grande, né então são coisas todo relato tudo que eu ainda tenho que falar com vocês passar pra vocês mas pouco a pouco, tá pessoal e aí foi aquela subsistência e antes de tudo isso eu fui cobrir uma vaga de duas cozinheiras no hospital que elas estavam de baixa, né de baixa por como se diz por férias por férias uma entrava de baixa um mês de férias e depois a outra ela chegava a outra ia de férias um mês então eu fui cobrir dois meses de baixa no hospital como cozinheira, né foi legal e tudo aquela coisa, né trabalha pra dedéu mas eu contente e até aí eu tinha carro e então a Tereza eu levava ela na primária a Tereza tava no primeiro de primária a Tereza tava uns sete aninhos sete aninhos ela tava no primeiro de primária então como tinha carro eu ia pro hospital trabalhava então saía mais ou menos às quatro e quarto e Tereza saía às cinco da tarde aí eu pegava o carro ia lá correndo recolhia meu bebê porque sete anos ainda é um bebê, né vinha pra casa tudo dava banho nela ela toda feliz com aquele sorriso assim, mamãe eu quero merendar eu quero merendar tadinha, né aí eu fazia bolo de cenoura eu fazia bolo de laranja que ela gostava fazia várias várias coisas, né e também comprava coisas assim pra ela merendar, né fazia suco pra ela tudo isso, né porque desde pequenininha eu fiz aqueles potinhos de verdura eu fazia, né eu punha tudo, né punha batata eu punha vagem eu punha cenoura eu punha um cubinho de ignório eu punha um montão de coisa aí dentro gente então quando tava bem cozidinho isso, eu triturava com minepimer, né que eu não sei como chama isso aí no Brasil minepimer e quando virava aquele purê eu passava pela peneirinha então ficava aquele purê e eu punha em vários tarritos fazia uns 12 13 tarritos esperava esfriar punha no congelado pra congelar então todo dia eu dava um pra ela eu que fazia o purêzinho da minha menina e aquela coisa, né e assim fui cobrir esses dois meses de baixa de baixa de férias dessas mulheres terminou o contrato tudo aí eu voltei a trabalhar de casa com tarô e tudo isso, né passei adiante e assim foi indo foi indo foi indo mas você que é mãe você que é mãe você que passa o mais tempo possível com seus filhos porque você sabe do que eu tô falando chega aquelas etapas que você cria o bebê depois a infância do bebê e depois chega a etapa que é um pouco delicada, né que é a etapa da adolescência, né você que é mamãe você que é mamãezinha você sabe disso sabe que é uma etapa muito dura, né porque os adolescentes é aquela coisa às vezes você fala e eles nem escutam, né apesar que a minha filha ela é bastante obediente né, mas aí adolescente meu Deus do céu você fala uma coisinha entra por aqui sai por aqui, né e aí uns são um pouco rebeldes mas é aquela coisa né, pessoal tem que ter paciência né, a paciência que é o meu triunfo eu triunfei através da paciência, né então, claro eu estava já como meia preparada pra adolescência da minha filha eu pensei meu Deus do céu né, porque eu vi muitos adolescentes aqui um pouco rebeldes né, eu falei meu Deus do céu porque claro ele se transforma quando ele sai da primária pro instituto, né porque aqui funciona assim você estuda até a quinta a quinta de primária e depois você já sai pro instituto, né o instituto aí você já faz, né o primeiro da ESO o segundo da ESO o terceiro da ESO a quarta da ESO logo aí depois você faz o primeiro de batilherato o segundo de batilherato o terceiro de batilherato aí você já diretamente pra universidade né e eu já preparando psicologicamente porque claro aí adolescente como agora mesmo a minha filha faz uma hora que ela foi com os amigos, né ela, ai mamãe eu vou sair eu vou com meus amigos, né ela vai com o Alberto com as amiguinhas delas e tudo, né vai lá, né pro centro de Madrid eles não saem às vezes eles vão no teatro às vezes eles vão no cinema eles saem, né é normal, né a gente saiu também quando a gente era jovem, né eu mais que antes que ela ainda porque com 14, 15 anos tava no centro, centro de São Paulo, né com a Roberta que ela me arrastava, hein gente, porque eu sempre fui muito caseira, né então a Roberta ela implorava pra mim ela implorava como era minha vizinha então ela ia lá em casa me implorava vamos, pelo amor de Deus não me deixa vir sozinha ô meu Deus eu olhava pra ela falava eu não quero Roberta eu não quero eu não sinto bem eu não quero ir naquele lugar com aquelas mulheres eu não quero porque eu ia e ficava segurando vela, né escutando elas falar todas aquelas coisas, né e aí quando elas olhavam pra mim eu abaixava a cabeça, né porque eu tinha pânico delas então eu ia com a Roberta é porque a Roberta me arrastava, gente porque se a Roberta não conseguisse me arrastar eu não ia eu não tinha conhecido todo esse mundinho não porque não não porque é um mundo que não assim, de conhecer aquela coisa não me interessava, né não me interessava que nunca me interessou as coisas ruins, né eu sempre gostei de coisas boas, né coisas inspirativas coisas maravilhosas, né eu era mais partidária de lavar uma louça de limpar uma casa de fazer um bolo de ver a mulher maravilha ou ver a mulher biônica do que ficar lá no meio, né daquelas escutando aquelas coisas ruins, né então é aquela coisa, né como sempre diz existe o céu e a terra existe Deus e o satanás então a eleição aí é que você elija o que você quer, né pra isso existe a liberdade, né como aqui em não só em Espanha em Europa existe a liberdade de expressão então você não é proibida falar não é proibida você tem esse direito, né você tem o direito da expressão de expressar ainda mais eu que falo conto as minhas vivências minhas experiências me parece maravilhoso, né porque eu faço pra contribuir pra contribuir com as pessoas pra ajudar principalmente essas pessoas jovens, né que vêm agora eles, sabe essas meninas trans novinha oh meu Deus eu não quero que elas vivam aquela realidade que eu vivi eu não quero que elas passem por isso então eu penso, não eu tenho certeza que o mundo LGBT deveria deveria não tem que ser um mundo mais unido não desunido, né não aquela prova de fogo no qual não ai que ter uma união tem uma união aí dentro se abraçar sabe aquela trans que está triste agora mesmo no cantinho agurrugada se você conhece ela e você é amiga dela chame ela pra ir na tua casa tomar café com bolo com você e ver um filme faz amiga faz amizade com ela abraça ela dá um beijo nela no coração dela fala pra ela que ela é maravilhosa e que tudo vai resolver que ela tem que ter paciência que a paciência é a via do escape de toda trans pra ela amar todos que estão ao redor dela pra ela nunca ir incluso aconselha se você é uma trans maior que ela dá esse conselho pra ela não vai nesse submundo esse mundo escuro eu conheci uma youtuber a estrela que ela esteve nesse submundo horrível ela viu coisas até Deus duvida umas coisas escalofriantes então isso tudo é pra evitar que essa geração linda de meninas novinha caia nesse submundo nesse submundo triste de drogas e tudo isso então é triste porque olha eu tive um irmão que era dependente químico tadinho ele morreu ele morreu ano passado ele morreu ano passado ele morreu queimado que é um vídeo que eu vou fazer ele morreu queimado então é muito triste tudo isso eu lembro ele começou muito cedo nesse mundo nesse mundo triste era muito triste esse mundo todo ele começou muito cedo tadinho mas aquela coisa pra evitar tudo isso é o que eu faço tentar ajudar essa geração bonita que vem agora essas meninas lindas todas vocês são maravilhosas todas vocês são lindas lindas e maravilhosas então o exemplo que vocês tem que seguir desde logo é a via do caminho da paciência no qual vai fazer vocês felizes vai trazer essa felicidade pra vocês vai fazer vocês viver bastante viver alegria viajar por todas as partes do mundo conquistar as metas de vocês as conquistas sabe que você sonha ter aquele apartamento lindo que você sonha ter aquele carro bonito que você sonha viajar incluso que você sonha ter o seu namoradinho que gosta de você isso tudo é possível claro que é possível mas sempre que você decida fazer tudo dentro dos teus teus padrões e consciência para seguir o melhor pra você não indo por cabeça de outras que ai usa isso ai põe isso não faz isso não faz o que a tua mente manda sabe então busca sempre uma via de escape sabe não digo aquela via de escape do silêncio mas sim da intuição sabe paciência quando você vê que aquilo você não aguenta mais aquela paciência 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 respira fundo respira fundo respira fundo respira fundo você tem que chorar chora 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 como eu fiz no outro vídeo eu chorei 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 como eu pôr aquilo pra fora porque eu voltei a viver uma época que como que era tão real aquela época como se eu tivesse mergulhado de novo aí dentro com o bebê nos braços e sofrendo sofrendo porque eu digo que é um sofrimento porque eu tava sozinha sozinha então quando você põe na tua cabeça você tá sozinha com uma criatura que depende de você cem por cem e que é tua filha você olha pro lado olha pro outro tá sozinha e ainda você tinha ido embora do emprego então já é com que dá aquele clique e você e agora o que que eu faço então aí é onde a tua cabeça tem que começar a trabalhar 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 porque o primeiro como era um bebê recinacido um bebê uma criatura tão delicada proteger com tua vida ainda mais que a minha filha eu tinha que protegê-la com a minha vida com a minha vida ela cabia assim na minha mão aquele bebezinho então eu tinha que proteger aquele bebezinho com a minha vida com a minha vida se fosse pra dar vida pra ela eu não pensava nenhum segundo eu dava a minha vida pra aquele bebê pra minha filha minha filha então eu protegi com tanta garra tanta unha e dente mas com paciência paciência ela chorava chorava ela chorava eu ia lá correndo pedia a empresa pra dar um tempo no telefone eu ia lá correndo trocava a fraldinha dela sabe passava as toalhinhas nela tudo punha talquinho nela punha uma fraldinha sequinha nela aí ela seguia chorando um pouquinho eu ia lá correndo fazia a mamadeira quentinha nela no banho maria dava ela bebia a mamadeira inteira aí eu sentava ela esperava um pouquinho até ela rotar depois que ela rotava eu punha ela muito delicadamente no bercinho dela ela dormia aí eu podia trabalhar aí eu podia trabalhar aí eu começava a pegar as chamadas de novo com tarô e tudo eu tinha lista de espera né trabalho bastante sacrificado porque mexe muito com a cabeça e era duro né e ela dormia aí quando ela começava a chorar já tinha passado cinco, seis horas é a hora da mamadeira o bebê vai chorar porque tá com fome aí eu lá fazia a mamadeira dela tadinha né porque a pediatra eu levava ela na pediatra a pediatra falava olha mãe a pediatra tão boazinha comigo maravilhosa o pessoal daqui de Madrid sempre eles me conhecem eles gostam de mim né eu não tenho inimigo eu não tenho uma pessoa que não gosta de mim todo mundo gosta de mim né isso pra mim é muito importante né e vocês né porque olha gente faz o que três meses que eu abri o canal a gente tá com mais de três mil né isso é que o pessoal é maravilhoso o pessoal gosta de mim né e eu gosto de vocês também né então eu fazia meu trabalhinho tudo cuidando do meu bebê quando eu tinha aqui no mercado eu punha o canguru punha o meu bebê aqui dentro e no mercado eu pegava comprava tudo cenoura comprava abobrinha comprava de tudo de tudo de tudo comprava tudo que tinha que comprar pra casa vinha com as bolsas do meu mercado meu bebezinho aqui né e sozinha gente sozinha eu fiz isso né mas sozinha eu me refiro não tinha ninguém gente então quando a minha filha ela já tinha quatro pra cinco aninhos foi aonde a minha outra essa irmã que vive aqui em Madrid ela decidiu vir pra Madrid viver aqui né aí ela separou do marido ela tinha um filho que tinha nove anos que é meu sobrinho né nove aninhos nove pra dez anos ela veio com o filho dela já se casou tá casada minha irmã faz uns quinze dezesseis dezesseis dezessete anos não quinze dezesseis tá casada né não quinze quinze ou quatorze então ela trouxe pro meu sobrinho hoje tem vinte e oito anos quase trinta olha então ela tem a casa dela tem a vida dela tem o marido dela tem tudo né mas ela quando veio pra Madrid a minha filha já tinha quatro aninhos né e ela foi viver em uma região de Espanha bem longe de Madrid hoje ela vive em Madrid né mas antes ela não vivia ela vivia o Elva Elva uma coisa assim né em Andalucía em Andalucía bem longinho né mas aquela coisa sempre sozinha com meu bebê graças a Deus hoje tem dezoito anos né aquela coisa quando ela era pequena né com catorze quinze anos olha a gente não deixava ela sair não assim não sozinha não deixar tinha medo deixava não ela ficava brava ela ficava brava ai a senhora sempre começou ali não você não vai em nenhuma parte não vou deixar e se você vai sair é por aqui longe não não deixava hoje já tem dezoito anos né a gente não pode segurar né é aquela coisa eu sempre falo que a gente cria os filhos pro mundo né a gente não cria os filhos pra gente né e com tudo isso o pessoal passou muito mais coisas na minha vida que só vou fazer outros vídeos né que por uma parte são vídeos muito sacrificados que me custa muito fazê-los porque eu tenho que voltar aquela viver aquelas emoções fortes não porque eu caio aí dentro é como que tá sendo tão real no momento que eu tô voltando tudo aquilo né eu acho que isso é o único que passa mal uma clara e vidente né ela não só vê como ela enfia aí dentro de novo e começa a viver tudo aquilo de novo do passado é tão real tão real que o último vídeo que eu fiz né quando eu falei do pé da minha filha o pezinho dela e quando eu entrei aí dentro eu toquei de verdade o pé dela eu consegui tocar o pezinho dela então aquilo pra mim foi tão real tão real quando eu vi aquele pezinho dela né aquele pezinho dela aquele pezinho que os talões assim dessa cor assim da cor da minha mão assim os talãozinhos dela ô meu Deus aquilo foi pra mim que já não aguentava mais e pum desabei né porque são umas lembranças né pessoal mas fora isso olha feliz sou uma pessoa que graças a Deus não me falta de nada né eu sou uma pessoa realizada sou uma pessoa trabalhadora né tenho meu trabalho sou uma pessoa realizada graças a Deus na minha casa nunca faltou nada né então eu tenho amigos as pessoas gostam de mim né então toda eu relato tudo pra ajudar essas meninas novas de hoje também porque eu sofri muito eu sofri muito naquela época muito meu Deus do céu olha era uma época tão tremenda e dura não tinha telefone gente não tinha internet não tinha nada nada e olha na minha época era tão tremendo que o pouco de dinheiro que eu tava guardando pra ir embora pra ir embora porque naquela época lá aquelas mulheres lá que elas tinham dinheiro né elas faziam todo aquele strambique né então elas ganhavam muito dinheiro né aqueles strambiques aquelas coisas horrorosas né que elas faziam lá então elas podiam comprar né mas eu acho que nem tava no mercado ainda depois começou a sair os telefones celular né mas mesmo se saísse eu não podia comprar porque o dinheiro tava juntando pra ir embora daí olha pensa com a razão se eu tivesse comprado aquele celular que elas na época poderia até ter que eu acho que não tinha porque elas batiam aquelas fotos com aquelas câmeras de turista né agora você imagina você vai pra Marquisito com aquela câmera colocada aqui ou com aquela câmera assim gente não dava isso que não dava né não dava aonde você guardava aquilo horroroso com aquelas câmeras quadradas a poloioide era uma coisa assim que parecia um tambor né então naquela época como que eu fazia então pra você ter as fotos daquelas daquela gente ou você tinha que aliar com elas você tinha que pôr o que elas queriam que era o silicone e fazer poderosa e fazer participe do círculo delas de mafiosas e eu não queria então eu não tenho foto com elas nem queria né foto com aquelas mulheres eu não queria de jeito nenhum né então aquela coisa eu não tinha telefone não tinha forma de tirar fotografia não tinha não tinha internet não tinha nada né elas como tinham aqueles poderes tudo mas mesmo assim elas não tinham telefone não elas tinham umas máquinas imensas assim que se você se fosse tirar uma foto você não sabia nem que diabo era aquilo né do tamanho do tijolo um bloco assim aquelas câmeras enormes que elas tinham né que elas tiravam foto com aquilo né mas claro elas como viviam aí nessa zona tudo a casa delas os as coisas delas estavam por aí né agora você imagina se eu tivesse uma coisa daquele tamanho saia de peros daquele buraco com uma coisa Deus me tropeçando que era baixinha não era grande era pequenininha aquela coisa né gente é como sempre falo né tem que arrematar e enterrar antes ou depois como diz Fangória né eu adoro essa música e é isso tá gente olha eu desejo um ano lindo e maravilhoso pra todos vocês que eu amo cada um de vocês cada um de vocês eu tenho um especial carinho dentro do meu coração é desejo tudo de mais concreto belo bonito felicidade pra todos vocês é incluso pessoas que tem esse coraçãozinho aí duro 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 olha pra você vai isso esse coração duro que você tem eu sei que aí dentro esconde uma belíssima pessoa esconde um ser humano incrível um ser humano que eu daria um não daria mil beijos nesse coração lindo que você tem eu sei que no fundo no fundo no fundo você não é uma ruim pessoa você tem mágoas como eu tenho mas só que eu abri meu coração eu não fechei ele eu abri e é o que você tem que fazer abre teu coração porque eu sei que dentro desse coração seu se esconde uma pessoa linda e maravilhosa e de verdade eu te falo um beijo dentro do teu coração te amo também tá a partir de todos eu também te amo de loucura de verdade eu falo com toda a minha sinceridade tá amo você então gente é isso meus anjos eu vou agora gravar outro vídeo pra vocês delicioso né gente eu tenho que fazer receita pra você gente do céu eu tenho que fazer cocada pra vocês cocada gente com leite condensado ai que delícia e eu tava acordando da festa junho amendoim frito gente ai que delícia essas coisinhas tudo né eu sempre falo a gente nunca fica livre dessas pequenas esses pequenos defeitinhos né da vida né e com o tempo eles ainda pioram né a gente vai ficando mais velho a gente vai ficando com mais vontade né amendoim frito gente canjica oh meu Deus oh meu Deus meus amores um beijo e um cheiro muito forte no coração de vocês mas eu não esqueci que muitas perguntas estão aí tá todo mundo perguntando coisa né gente é como eu falei aí determinadas perguntas que sobra mas eu vou adiantar uma coisa pra vocês todas as perguntas vão ser respondidas tranquilidade tá tranquilidade paciência eu vou responder tudo uma por uma assim que não fica com essa loucura na cabeça ai e por que ai e por que isso não o mais importante é vocês saberem o que aconteceu isso é o mais importante o que eu vivi né o que eu vivi então as coisas que eu vivi para mim são importantes transladá-las mostrar o que eu vivi né transladar vocês tá beijo e um cheiro muito gostoso no teu coração no teu no teu no teu no teu de todos vocês e uma vez mais solta essa coisa linda que você tem dentro do teu coração sabe por quê? porque eu te amo eu te amo muito eu sei porque eu olhei dentro dos teus olhos e eu não vi essa raiva eu vi que aí dentro esconde um ser maravilhoso só que você quer mostrar esse ser grunhão assim hum 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 não tira essa pessoa linda que você tem aí dentro que eu sei que você tem esconde mas solta essa pessoa maravilhosa para a gente ver e como eu te falei eu vou te dar um milhão de beijos porque eu te amo de verdade eu falo do fundo do meu coração um beijo no teu coração e um beijo no coração de todos vocês amo meus bombones mua